Oi, oi, eu sou a Guaciara, sou a proprietária do Guaciara Instituto de Fonoaudiologia e é com imenso prazer que eu venho aqui me apresentar para você, apresentar a minha equipe, apresentar meu espaço para que você conheça um pouquinho da nossa história, um pouquinho da minha história e o propósito desse espaço aqui de tratamento, né? Aqui nós temos uma equipe de fonaudiólogas, sou eu, tenho mais algumas outras fonos, eu tenho uma psicopedagoga que também atende aqui no nosso espaço, porque todo o processo de comunicação passa pela escola e eu também tenho uma jornada muito grande dentro da escola, eu já fui professora, já fui coordenadora pedagógica, já montei uma escola, eu acredito muito que a criança que a gente precisa comunicando, a criança que vai se tornar, né, alguém que vai fazer escolhas futuramente, também está dentro da escola, está dentro da sua casa, está aqui no nosso espaço, é uma coisa única, né? O que nós temos dentro aqui do processo de tratamento é uma fatia da vida da criança, então eu quero sempre pensar como essa criança se comporta na escola, como a gente pode potencializar a comunicação da criança na escola, que é o lugar onde ela mais se frequenta, né? Ela começa ali perto de, ou de versário, né, ou perto de 13 anos e vai toda uma jornada escolar, até o terceiro ano de ensino médio, depois até faculdade, enfim, a gente passa uma vida estudando e é por isso que aqui no Gostaria Instituto, todo o processo de aprendizagem, todo o processo escolar faz parte, grudadinho, do tratamento fonodiológico. Sou especialista no trabalho, né, no desenvolvimento terapêutico para crianças com autismo, a minha formação é DIF Part-Time, que é uma formação que visa o desenvolvimento do relacionamento da criança autista, do relacionamento da criança como um desafio do desenvolvimento. O DIF Part-Time não prioriza o comportamento da criança, mas o relacionamento, as sensações que ela tem, toda a integração de como ela se sente e como ela se sente é a forma como ela se comporta. Então a gente sempre vai ver que atrás de um, né, por trás de um comportamento existe uma sensação, existe uma emoção e essa emoção a gente ensina a criança a comunicar. Então é um processo de tratamento muito lindo em que a gente não foca no resultado, mas o resultado é consequência, a gente foca na jornada que a criança tem dentro do processo de desenvolvimento terapêutico. Aqui no nosso espaço tem fono especialista em antraxia, tem fono especialista em seletividade alimentar, transtornos de aprendizagem, em leitura escrita, atrasos de alfabetização, síndromes, autismo, crianças com alterações de fala, um desvio fonológico, enfim, todo o processo de comunicação mesmo, né, a disfluência que é a gagueira, as dificuldades de processamento auditivo, não basta ouvir, você tem que entender o que houve, associar tudo isso para trazer uma fala ou trazer uma escrita, né. Então aqui nós somos uma equipe, aqui eu sou a responsável por um tratamento que acolhe a família como a principal parte do processo de tratamento, né. Eu acredito que a mãe, o pai, a avó, a escola, precisa estar dentro desse processo de tratamento, porque a criança ela é o todo, ela é um conjunto de influências e a gente aqui está aqui para acolher tudo isso, entender como a família, cada uma das famílias se organiza, se estabelece, para que a gente possa orientar e ajudar a família, no dia a dia mesmo, né. Então, aqui no Baciar Instituto, nós temos um espaço verde, né, a minha paixão é esse espaço verde, eu sempre quis ter uma clínica que tivesse um espaço verde e no fim do inverso, né, Deus me proporcionou um terreno inteiro, tem duas árvores de aboticaba, tem dois coqueiros enormes, tem pé de bananeira, de banana, né, tem bananeira, tem horta, tem terra, tem passarinho, tem tucano, tem maritaca, tem espaço para jogar bola, tem espaço para brincar de esconde-esconde, tem espaço para você trabalhar o processamento auditivo, a tia está do lado esquerdo e do lado direito, o que a tia falou mesmo com a boca tampada, né. Então, todo o processo de comunicação, de desenvolvimento terapêutico que ocorre dentro das salas de terapia, eles são potencializados no espaço verde, seja numa terapia em grupo, onde nós reunimos algumas crianças que estão no mesmo processo de desenvolvimento e aí eles potencializam, eles levam comunicação para a vida real, entre os pares, entre eles. Isso tudo é muito lindo porque a gente tem um trabalho terapêutico, um trabalho para potencializar o desenvolvimento da criança associado à natureza. Existe coisa mais linda e mais forte do que você ver a sua criança correndo pelo quintal, amando aquele espaço e comunicando, ou conseguindo escrever as sensações que ela teve nesse espaço verde, quando ela viu o tucano, quando ela subiu no pé de jabuticaba, enfim. É muito prazeroso contribuir no desenvolvimento infantil, ajudar as famílias nessa jornada terapêutica, seja de um caso mais simples, seja de um caso mais complexo, de um caso que precisa de tratamento constante. Enfim, esse é o nosso propósito, né. Estar do lado da família, estar ao lado dessa família, ajudando no desenvolvimento dessa criança. Até por isso que eu sou formada em programação neurolinguística, trabalho em coach familiar, de forma que a gente possa realmente promover a família enquanto a maior parte terapêutica dessa criança, né. A família está o tempo todo. A gente fica uma, duas horas por semana, ou três, dependendo da dificuldade da criança. E essa família está o tempo todo junto, dando banho, dando comida, dormindo, acordando, né. Então, assim, não existe coisa mais linda do que você participar do processo de formação de uma criança, contribuindo com a família, contribuindo com a criança e trazendo naturalidade, leveza, conexão com a natureza e muito amor. Esse é um pouquinho do espaço Baciário Instituto de Fonoaudiologia. Isso aqui é um pouquinho de mim, um pouquinho do que eu tenho aqui na minha equipe. Vai ser um prazer conhecer você, te orientar, te ajudar, fazer parte dessa jornada. Você não precisa estar sozinho, sozinho. Conta com a nossa equipe, só mandar um direct, só mandar uma mensagem e a gente vai trocar uma informação, tá bom? Um abraço e a gente se vê.